Vamos lá. Bom, então, repetindo, a aula de hoje é sobre correlação, né, e nós estamos, opa, agora eu tenho aqui, revisando, né, as últimas aulas, nós estamos no campo da inferência estatística, que é esse método para tirar conclusões sobre os parâmetros da população, a partir de coleta, tratamento e análise de dados de uma amostra recolhida dessa população, né, um exemplo, as estatísticas da amostra, né, a gente computa estatísticas da amostra para estimar parâmetros da população, e a inferência estatística se resume a uma simples equação, que é a saída, né, o valor da observação I, igual o modelo feito para I, mais o erro da observação I. E eu falei que a média, né, pode ser entendida como modelo estatístico, um modelo bem simples, né, uma representação bem simplificada de uma característica do mundo real, e eu falei bastante da média, do número de pessoas por domicílios, e a gente discutiu uma pergunta que é bastante importante, que é se este modelo, este modelo bastante simples, que é a média, será que ele é preciso, né, o quão diferente nossos dados reais são do modelo criado. Então, eu apresentei um exemplo em que a gente tinha a média do número de habitantes, e a gente observava os desvios, né, dessas observações da amostra em relação à média, e esses desvios, né, que são uma representação desse, são de fato um erro desse meu modelo, que é essa média, a gente podia ter algumas estatísticas, né, que tratavam da questão desses desvios, que, de certa forma, era uma próxima representação da precisão do meu modelo, que é a média. Que conceitos eram esses? O conceito de variância e o conceito de desvio padrão. Então, eu trouxe exemplos de situações em que a média era a mesma, mas que os desvios padrão eram bem diferentes. Isso aqui é um exemplo, né, de um caso em que a média é um bom modelo, ou seja, ela tem uma boa aderência aos dados, e um outro caso em que a média não é um bom modelo, né, ela tem uma pobre aderência às médias. Então, se eu quero voltar naquela equação aqui, ó, essa equação, a saída, né, o meu verdadeiro valor é igual o valor do modelo, que é a média, mais um erro, que é aquele desvio, tem alguns casos que eu tenho um erro muito grande, né, então é um modelo que é pouco preciso. E hoje, a gente vai dar um passinho além, né, a gente vai falar de modelos lineares, então, para além da média, chega, média legal, né, mas a média é bem simples, vocês estão acostumados com ela já desde a escola. Hoje, a gente vai falar de modelos que são baseados em uma linha reta, são modelos que são utilizados para representar a relação entre variáveis. E é isso que eu tenho provocado vocês, desde o início do curso, a pensar em problemas, né, que revelem, que têm a relação entre fenômenos diferentes, que a gente vai responder as nossas perguntas através dessa mensuração, dessa construção de um modelo que capta a relação entre variáveis, né. Então, é o caso, né, de problemas nos quais a gente vai tentar resumir relações observadas a partir de nossos dados, né, em termos de uma linha reta. Então, aqui o nosso exemplo, né, que eu já apresentei no primeiro dia de aula, da relação entre consumo de água e renda. Se eu ploto essas observações, né, aqui eu tenho esse consumo de água, né, aqui com essa renda, se eu faço um diagrama, eu posso tentar representar essa relação entre essas duas variáveis por meio de uma linha reta, essa linha aqui. E é disso que a gente vai falar até o final do curso agora. São esses modelos lineares, em que a gente tenta representar a relação entre variáveis por meio de uma linha reta. E uma medida super importante do relacionamento linear entre duas variáveis, né, é a correlação, certo? Vocês já devem ter ouvido falar, já em bases computacionais, já no início do curso, mas é muito importante eu vou rever tudo isso aqui. Então, a gente pode dizer que duas variáveis, elas podem estar positivamente relacionadas, ou seja, quanto maior a renda, maior o consumo, quanto menor a renda, menor o consumo, ou seja, elas variam na mesma direção. Ela pode estar, duas variáveis podem estar negativamente relacionadas, ou seja, quanto maior a renda, menor o consumo de água. Então, quando uma aumenta, a outra diminui, ou pode não ter relação entre essas duas variáveis. Uma hora uma aumenta, a outra diminui, outra hora uma aumenta, a outra aumenta. Enfim, não tem uma relação entre essas variáveis. E, para representar esses relacionamentos graficamente, uma ferramenta muito importante que a gente tem, que eu espero que vocês usem bastante com os dados de vocês, é o diagrama de dispersão. Então, é o gráfico que vai colocar o valor de cada observação, a observação aqui, o valor de uma variável, em relação ao valor de outra variável. E, só olhar para o gráfico de dispersão, a gente já tem uma noção da relação entre essas variáveis. Se eu tenho um gráfico com essa carinha aqui, com esse padrão, eu estou diante de uma correlação relativamente fraca, mediana para fraca. Se o meu gráfico de dispersão já tem esse padrão, é uma correlação forte. E, se eu tiver esse, é claro que a gente nunca encontra um gráfico de dispersão assim, mas, digamos que fosse assim, seria uma correlação perfeita. Certo? Então, eu posso ver se essa correlação é fraca, forte, perfeita, você não vai encontrar, mas, enfim, em teoria poderia, só olhando o diagrama de dispersão. E é também através do diagrama de dispersão que a gente vai ver se existe relacionamento entre essas variáveis e se ele é linear ou não. Por exemplo, aqui, a gente tem um exemplo de uma relação que é aparentemente linear entre duas variáveis, entre a variável X e a variável Y. Já aqui, isso vai acontecer com vocês. É possível que vocês façam um diagrama de dispersão das variáveis de vocês e elas não se aparentem, a relação delas, vocês veem que tem alguma relação, mas que ela não é linear. Certo? E pode ter essa cara também. Tem variáveis, por exemplo, a renda do setor censitário com a proporção de domicílios alugados costuma ter um padrão assim. Os setores com muitos domicílios muito pobres têm pouco aluguel, depois a renda vai aumentando, a quantidade de aluguel vai aumentando, os domicílios e os setores com domicílios mais ricos voltam a ter uma taxa, uma proporção baixa de aluguel. Então, às vezes, a gente vê esse tipo de relação não linear, assim, que sobe e desce também entre algumas variáveis. Por isso, é importante começar pelo diagrama de dispersão. E também, pelo diagrama de dispersão, a gente pode ter uma noção se essa correlação é positiva quando o x aumenta, quando o y também aumenta, ou negativa, né? Quando o y aumenta, o x diminui. Então, a gente vê pela direção, se a gente traçasse uma reta, uma reta que sobe, e aqui, se a correlação é negativa, é uma reta que desce. Ou se não tem correlação nenhuma, uma nuvem de pontos que você não consegue ver direção nenhuma, nem positiva, nem negativa. E aí vem uma questão importante. Como que a gente mede esses relacionamentos? Ok, a gente pode olhar o gráfico, mas se tem muitos pontos, você quer quantificar, né? Além de ter essa percepção desse relacionamento graficamente, é importante quantificar, né? Medir esses relacionamentos. Então, a gente vai ver duas medidas para expressar os relacionamentos entre variáveis. A covariância e os coeficientes de correlação, que é o que vocês vão usar nos trabalhos de vocês. Mas é importante entender a covariância antes. Covariância, né? Para a gente verificar se duas variáveis estão associadas, a gente precisa ver se elas variam conjuntamente, né? Se mudança em uma variável, a forma como uma varia, corresponde a mudanças similares em outra variável, né? Em outras palavras, a gente vai ver se quando uma variável se desvia da sua média, se a outra vai se desviar da mesma maneira ou de maneira diretamente oposta, né? Se elas têm essa relação, se elas variam na mesma direção ou em direção oposta, né? Combinável, digamos assim. Ou não, se uma varia de um jeito e a outra varia de outro jeito, nada a ver. Então, é importante, para a gente falar de covariância, vamos relembrar o conceito de variância, né? Na variância, a gente pegava cada observação, cada valor lá da minha tabela, cada xi, e via o desvio em relação à média. Então, a gente pegava o valor observado menos a média dos valores, elevava o quadrado e somava isso para cada observação, né? Então, os desvios, a soma dos desvios ao quadrado. E dividia isso pelo número de observações e como a gente estava calculando a variância da amostra para estimar a variância da população, a gente dividia pelos graus de liberdade, e, portanto, n menos 1, e não somente n. Se a gente vê esse xi menos x elevado ao quadrado, a gente também poderia representar isso dessa forma, né? Desvio vezes desvio. Só uma maneira diferente de representar a mesma coisa. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Acho que é bom apresentar antes a fórmula da covariância. No caso da covariância, ao invés da gente... A gente simplesmente vai substituir essa porção aqui da equação pelo desvio da segunda variável, da variável y, certo? Então, digamos aqui, ó. A gente tem a renda, a média da renda, da minha variável x, digamos, e aqui a média da minha variável y, digamos que seja o consumo de água. Para o município 1, eu tenho esse desvio aqui da renda em relação à média e esse desvio aqui do consumo de água em relação à média, né? Um desvio negativo aqui, um desvio negativo aqui. Para o município 2, também tem um desvio negativo nas duas variáveis. Para o 3, também um desvio negativo para as duas variáveis. Para o 4, um desvio positivo, né? Está acima da média da renda e acima da média do consumo. Para o município 5, também acima da média da renda e acima da média do consumo. Olhando assim, eu desconfio que a gente esteja, que há uma relação entre essas duas variáveis. Não é perfeita, não estou vendo aqui embaixo a mesma forma que eu estou vendo aqui em cima. Mas parece ter alguma relação, né? E como que eu vou calcular essa semelhança entre o padrão das diferenças entre as duas variáveis, né? Então, eu vou multiplicar essa diferença de uma variável, por exemplo, da renda, com a diferença correspondente da segunda variável. Então, se eu tenho ambos os desvios negativos, como aqui, né? Um desvio negativo e outro desvio negativo, eu vou ter essa multiplicação positiva, né? Agora, ou se eu tenho aqui um desvio positivo e um desvio positivo, eu também vou ter essa multiplicação positiva. Ou seja, se os desvios são na mesma direção, né? Seja acima da média ou abaixo da média, eu vou ter uma multiplicação positiva. Agora, se um desvio for positivo e o outro for negativo, isso nos dará um valor negativo, que são os desvios em direção oposta. Então, a covariância é isso. É uma média dessas diferenças, né? Desses desvios combinados. Uma média das diferenças combinadas. É uma medida de como duas variáveis variam conjuntamente. e se a covariância entre duas variáveis, se ela for igual a zero, ou seja, de vez em quando elas variam juntas, de vez em quando não. Então, uma vez essa multiplicação é positiva, outra vez ela é negativa, outra vez ela é positiva, trararãã. Então, se essas multiplicações se compensam, né? E a covariância entre duas variáveis é igual a zero, então significa que elas são independentes, que não tem relação entre elas. Certo? Então, vamos calcular aqui juntos, digamos assim, essa covariância, né? Então, eu pego o desvio do X, que aqui é o consumo, com o desvio de Y, né? Na observação I, que aqui é a renda. Então, eu pego esse desvio menos 0,4 e multiplico com esse desvio menos 3. Então, vejam que o cálculo é bem simples. Mais, observação 2, esse desvio aqui em relação à média, esse desvio aqui do consumo é menos 1,4 vezes esse desvio aqui que é menos 2. Mais, e aí eu multiplico esses dois desvios. Mais, multiplico esses dois desvios e mais, multiplico esses desvios das duas variáveis na observação 5. Somo, divido por N menos 1, 4, e tenho aqui que a minha covariância é 4,25. Uma covariância, portanto, positiva, que me diz que eles estão variando, digamos assim, na mesma direção. Quando um aumenta, o outro também aumenta e vice-versa. Que é isso que eu acabei de falar aqui nesse slide. Covariância positiva, quando uma variável se desvia da média, a outra se desvia na mesma direção e vice-versa. Covariância negativa é que quando uma variável se desvia da média, né, digamos, para cima, a outra se desvia na direção oposta. só que medir a covariância, essa medida de covariância, ela tem um probleminha aí. Porque ela depende das escalas de medida. Ela não é uma medida padronizada. Sim, é difícil dizer se a covariância ela é grande ou ela é pequena, porque a gente está medindo aqui diferenças de desvio no caso de renda em reais, no caso de consumo de água, metros cúbicos por pessoa, por habitante, enfim, por dia, né, então a gente está dependendo dessas escalas de medida, né, se eu tratar ao invés de metros cúbicos, tratar litro vai ser uma coisa, se eu ao invés de reais tratar em dólar, vai ser outro resultado. Então a gente não consegue dizer se a covariância é grande ou pequena em relação a outro conjunto de dados, porque não foram mesurados nas mesmas medidas, uma coisa é em real, outra coisa é em metros cúbicos, litro, centímetros, enfim, né, então a gente precisa padronizar essa covariância, então para superar esse problema de dependência das escalas de medida, a gente vai converter essa covariância em um conjunto padrão de unidade, a gente vai padronizar, padronizar como? Em unidades de desvio padrão, ou seja, medida da média dos desvios a partir da média, então a gente vai padronizar utilizando essa medida, que é a de unidades de desvio padrão. Como que a gente vai fazer isso? Pegando a covariância, certo, e dividindo pelo desvio padrão de x e pelo desvio padrão de y. E é isso que é o famoso, famosérrimo coeficiente de correlação de Pearson. Ele é uma covariância padronizada, padronizada porque a gente dividiu pelos desvios padrão de cada variável, certo? Esse é o coeficiente de correlação de Pearson, que vocês vão usar bastante, e ele é simbolizado por esse rzinho aqui. E quando a gente padroniza a covariância, olha que bacana, a gente encontra um valor entre menos um e mais um. Agora a gente tem uma coisa padronizada, né? Então se o meu coeficiente, ele é igual mais um, significa que as minhas duas variáveis estão perfeitamente correlacionadas de forma positiva. Se uma aumenta, a outra vai aumentar proporcionalmente, né? Se o meu coeficiente de correlação ele é menos um, significa um relacionamento negativo perfeito. Se uma variável aumenta, a outra diminui em valor proporcional. Agora, se o meu coeficiente de correlação ele é igual a zero, significa que essas variáveis não têm nenhuma relação, não têm qualquer relacionamento linear entre elas, elas não têm nada a ver uma com a outra. Certo? E aí vem, digamos que eu meça o coeficiente de correlação de Pearson em relação à relação entre consumo de água e renda, ou como os grupos estão fazendo, resíduos sólidos e renda, e tem um coeficiente de Pearson igual a zero, um, né? Em relação a essa minha amostra. Será que na minha população eu vou ter um coeficiente de correlação diferente de zero? Eu já sei que esse 0.1 é uma correlação fraca, mas ela é uma correlação. Agora, será que ela existe? Será que na população, né, que eu tô medindo uma amostra, será que na população a gente tem essa correlação fraca? Ou será que não existe nenhuma correlação e isso foi um mero fruto do acaso, né? Então, como saber se essa minha correlação que eu tive em relação aos dados da minha amostra, se não é consequência de um erro amostral, se não é uma correlação obtida ao acaso? Como que eu vou saber se essa correlação que eu tive, se ela é estatisticamente significativa? Essa é a pergunta. E pra isso a gente tem que entrar no mundo dos testes de hipótese. A gente vai fazer um teste de hipótese pra saber se a nossa correlação, se o nosso coeficiente de correlação, se ele é significativo. Se eu vou testar a significância de uma medida de correlação, eu vou estabelecer uma hipótese chamada nula, uma hipótese nula, de que não existe nenhuma correlação na população, né? Que o Rzinho, o coeficiente correlação da população é igual a zero. Todo teste de hipótese que a gente faz, e não vai ser só em relação à correlação, a gente vai ver outros testes de hipótese ao longo desse curso, ele tem uma hipótese nula e uma hipótese experimental. Essa é uma das... É assim que se começa, né? É uma convenção dos testes de hipótese. Geralmente, nesses testes de hipótese, a gente inicia pelo teste da hipótese nula. E o que que é a hipótese nula, nesses testes de hipótese? Ela preconiza que aquele efeito que a gente prevê, que ele não existe. Por exemplo, que não existe uma correlação na população. Eu costumo chamar a hipótese nula de hipótese corta-barato, Aquela que você tá todo empolgado, assim, vou ver a relação entre a questão perfil socioeconômico, a renda e uma determinada dimensão do déficit habitacional, eu quero ver se tem uma correlação, se chega super empolgado pra medir essa correlação e esse efeito não existe. Então, a hipótese nula é sempre aquela hipótese que não existe efeito nenhum, que não tem relação nenhuma entre os nossos dados, aquilo que a gente prevê, não tem. A hipótese corta-barato. Então, tá aqui, hipótese nula, H0, o efeito previsto não existe. É essa hipótese que a gente vai testar e a hipótese experimental ou alternativa, que é a H1, ela corresponde a uma previsão, a pergunta, a hipótese do pesquisador de que existe, no caso nosso aqui, que existe uma correlação na população. E a convenção na estatística, a gente iniciar o estudo pelo teste da hipótese nula. Aqui, alguns exemplos, aqueles memes de internet, exemplos de hipótese nula. A hipótese nula sempre assume que não tem relacionamento entre duas variáveis, então, que uma variável não tem relação. Por exemplo, aqui a pessoa botou comidinha de gato com formas diferentes para testar se o gato tem preferência por algum formato de ração. A minha hipótese nula seria que os gatos não têm preferência por comida baseada na forma. Então, a hipótese corta barato, não tem efeito nenhum, as coisas não têm efeito nenhum. Boto luz colorida em cima de duas plantinhas para ver se uma vai crescer mais rápido do que a outra, mais bonita do que a outra. A hipótese nula vai ser que o crescimento da planta não é afetado pela cor da luz. Boto pessoas jovens e mais velhas para tocar um instrumento. A minha hipótese para ver se tem uma relação idade e habilidade musical. A minha hipótese nula vai ser de que a idade não tem efeito sobre a habilidade musical. Então, geralmente, a hipótese nula é essa corta barato que não tem efeito nenhum, essas variáveis não estão relacionadas. E para confirmar ou rejeitar essa minha hipótese nula, essas hipóteses nulas, a gente vai calcular a probabilidade de que o efeito que a gente observou, no caso, a correlação, ocorreu por acaso. Então, a gente quer saber se aquele efeito pode ter ocorrido ao acaso. E à medida que essa probabilidade de acaso diminui, a gente fica mais confiante de que a hipótese nula pode ser rejeitada. E quando é que a gente pode considerar que um resultado é genuíno, que ele não é um mero fruto do acaso, não é uma coisa circunstancial só dessa amostra, né? Sempre, sempre vai ter algum risco da gente considerar que um efeito é verdadeiro, por exemplo, que tem uma correlação, quando, na verdade, não tem correlação nenhuma, que essa relação entre variáveis é um mero fruto do acaso. E esse erro na estatística a gente chama de erro do tipo 1. E o Ronald Fischer, que é o pai, é o papa, né, da estatística moderna, ele estabeleceu que quando a probabilidade de algo acontecer por acaso ela é igual ou menor a 5%, aí a gente pode aceitar que o resultado é estatisticamente significativo. Então, ele estabeleceu esse lineário, ele podia ter estabelecido 10%, mas ele achou por bem que deveria estabelecer esse risco de dizer que tem uma correlação quando, na verdade, ela é fruto do acaso, que ele seja no máximo de 5%, né? Então, esse valor dessa probabilidade da gente cometer esse erro do tipo 1, né, de dizer que tem correlação quando ela não existe, dizer que tem um efeito quando ele não existe, ele é conhecido como nível de significância. Então, guardem isso aqui, esse conceito é importante, né, é o nível de significância e ele é representado pela letra alfa. E os níveis de significância mais utilizados são 5%, 1% e 0,1%. você deve estar pensando mas na aula teórica passada a professora estava falando de intervalo de confiança de 95%, 99%, 99,9%. Pois então, o nível de confiança que é esse 95%, 99%, 99,9%, ele é um complemento do nível de significância. Então, a gente, nível de significância de 5%, 1%, 0,1%. Nível de confiança de 95%, 99%, 99,9%. Então, sim, tem relação. Para a gente fazer um teste de hipótese, a gente tem que conversar sobre estatísticas teste. E quando a gente vai estabelecer se o nosso modelo, no caso, a nossa medida de correlação, se é uma representação razoável do que está acontecendo, a gente vai calcular uma estatística teste. Essas estatísticas teste têm N formas diferentes, N estratégias diferentes, mas o que se sabe, o que é meio padrão em todas as estatísticas testes, é que elas vão ter uma propriedade que a gente conhece, a gente já sabe com que frequência que os diferentes valores dessa estatística ocorrem, a gente já conhece a distribuição, se ela é uma normal, segue uma normal, segue uma distribuição T ou F, enfim. E isso vai nos permitir saber que uma vez que a gente calcula essa estatística teste, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, então uma vez calculada a estatística teste, calcular, a gente vai ver se essa distribuição vai nos permitir saber se a gente poderia, se temos uma estatística teste de 100, por exemplo, se a gente poderia então calcular a probabilidade de obter um valor igual a 100 ou maior, qual seria a nossa probabilidade de ter um valor igual a estatística calculada ou maior do que a estatística calculada. Então, como eu falei, tem várias estatísticas testes, a gente vai falar da razão T, mas a maioria dessas estatísticas teste, o que elas querem dizer? Elas vão querer, elas querem trazer o que é que o modelo explica dividido pelo que é que o modelo não explica. Então, essa é a essência das estatísticas teste, a variância explicada pelo modelo e a variância não explicada pelo modelo. Então, por essa continha aqui, o que a gente assume? que quanto melhor essa estatística teste, melhor, quanto maior, melhor, porque a gente quer que o nosso modelo explique muito e o que o modelo não explica seja pequeno. Agora, a forma exata dessa equação vai mudar de teste para teste, se é o teste T, se é o teste F, etc. Mas, se o nosso modelo é bom, a gente vai esperar que a variância explicada seja maior do que a variância que ele não pode explicar. E, quanto maior essa estatística teste, então, a gente vai sempre torcer para essa estatística teste ser grande, quanto maior essa estatística teste, menor a probabilidade dos nossos resultados serem fruto do acaso. E, quando essa probabilidade vai cair abaixo de 0,05, que é o nosso nível de significância, que é o critério de Fischer, a gente vai aceitar isso com uma confiança suficiente para assumir que essa estatística teste ela é grande, assim, porque o nosso modelo está explicando o montante suficiente de variações que reflete o que realmente está acontecendo no mundo real, o que realmente está acontecendo com a população. Ou seja, nesse caso, a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula. Aqui eu trouxe um exemplo meio cafona, mas, enfim, a gente falar um pouquinho como a gente vai reportar esses testes, né? Bem cafona essa coisa do cara pedindo almoço em casamento, até meio machista, mas, enfim, né? Aqui tem um cara que fala assim, você casa comigo? E ela vai falar, hum, eu rejeito a hipótese nula. O que ela está falando aqui? O que é hipótese nula? A hipótese nula é a hipótese corta barato, de que não tem mudança, não tem efeito. Então, se ela rejeita esse não tem efeito, não tem mudança, significa que ela está aceitando se casar, né? E por isso, e outra coisa muito importante de falar para vocês, é que a gente nunca fala que a gente aceita a hipótese nula. Ou a gente rejeita a hipótese nula, ou a gente não rejeita a hipótese nula. A gente falha em rejeitar a hipótese nula. Isso aí são termos da estatística. Vai falar um monte de negativo, mas é assim mesmo. Agora, se ele pedisse ela em casamento e ela falava eu não rejeito a hipótese nula, significa aí sim que ela é triplo negativo. Aí sim, significa que ela não estaria aceitando esse convite de casamento. Agora, vamos falar, a gente já falou de estatística teste de uma maneira geral, agora vamos falar do teste de significância do coeficiente de correlação de Pearson, do R de Pearson. Para a gente testar, vocês vão aí calcular a correlação entre as variáveis que vocês selecionaram, mas para testar se essa correlação que vocês obtiveram, se ela é significativa ou não, se ela é um mero fruto do acaso, se na população ela pode ser igual a zero ou não, para vocês calcularem a significância dessa correlação, vocês vão calcular uma estatística teste que ela é conhecida como razão T e com grau de liberdade igual a n menos 2, certo? E se a gente olhar para essa estatística teste, eu não quero que vocês decorem essa fórmula, mas vamos olhar essa estatística teste, esse Tzinho aqui, essa razão T. Se vocês olharem, ela tem aqui no numerador esse coeficiente de correlação que é o que o modelo está explicando e ela tem aqui no denominador 1 menos R, ou seja, o que o modelo não explica e dá uma compensada nisso com o valor de observações, né? Se você tem um N maior, então você está com uma amostra mais parecida com a população, então você vai ter uma estatística, uma razão T maior, que é o que a gente quer, que mostra que o nosso modelo está explicando melhor. Então aqui, essa cara, essa é a razão T, essa estatística teste que a gente vai usar para testar a significância da correlação. Então a gente vai calcular essa estatística T e vai olhar na tabela o valor crítico de T com grau de liberdade igual a n menos 2 e se o nosso T calculado, se a nossa estatística teste, se ela for grande o suficiente, se ela for maior do que esse T crítico, a gente pode rejeitar a hipótese nula de que a minha correlação, esse erro aqui é porque eu estou falando da correlação na verdadeira população e não na minha amostra, né? Então a gente pode rejeitar a hipótese nula de que a correlação na população seja igual a 0, né? E os testes, eles podem ser unilaterais ou bilaterais, esses testes que a gente vai fazer e eu vou falar mais um pouquinho deles ainda, para vocês entenderem melhor. Se eu tiver uma hipótese direcional, por exemplo, existe uma correlação populacional positiva, eu posso fazer um teste de hipótese unilateral, mas eu não aconselho. O ideal é que a gente faça um teste de hipótese bilateral, né? A gente considere uma hipótese não direcional por exemplo, que a correlação populacional pode ser positiva ou negativa. Por quê? Porque esses testes de hipótese bilaterais, eles são mais exigentes, né? Vou mostrar aqui uns desenhinhos para você, né? Então eu calculo a minha estatística T e eu quero que ela seja grande o suficiente, ou seja, diferente de 0, né? Então se eu tiver um teste unilateral, essa aqui, essa aqui vai ser o meu T tabelado e para eu poder rejeitar a minha hipótese nula, o meu T calculado tem que cair nessa região crítica aqui, né? Ou se eu faço uma, um teste unilateral para o outro lado, o meu T crítico tem que cair aqui para eu poder rejeitar a minha hipótese nula, ou seja, o meu, minha estatística teste, né? É grande o suficiente, né? Ela é bem diferente de 0. Então meu modelo explica coisas o suficiente. A explicação do meu modelo que eu estou capturando com essa estatística teste, ela não é fruto do acaso. E para eu poder ter segurança de que não seja fruto do acaso, a minha estatística teste tem que cair aqui nessa zona crítica. Se eu faço um teste bilateral, né? Eu estou me dividindo o meu nível de significância, que aqui é essa, essa área aqui vai ser 0.05, por exemplo, ou 0.05 para cá, nessas duas extremidades da minha distribuição. E com isso eu tenho um teste mais exigente. Para eu poder rejeitar a minha hipótese nula, a minha estatística tem que cair nessa área crítica aqui, que é menorzinha. Para eu saber que T tabelado é esse, que T crítico é esse, para eu poder ter confiança que a minha estatística teste ela é grande o suficiente, que o meu modelo está explicando coisa suficiente, né? Mais do que zero, né? Eu vou, como sempre, existem tabelas para isso, né? Porque o, os estatísticos já sabem, né? Que essa razão T segue uma distribuição T de student, que é aquela que eu apresentei numa das aulas passadas, que é uma distribuição muito parecida com a normal quando a gente está com um N grande, né? Quando a gente está com um N pequeno, ela é mais achatadinha, certo? Então, aqui, ó, se eu faço um teste bilateral com um nível de significância de 0.05, ou seja, se eu quero considerar que a chance de ter um erro do tipo 1, né? De ver um efeito quando ele é mero fruto do acaso, seja de no máximo 0.05, de no máximo 5%, que é o critério de Fischer, eu vou ver aqui qual que é o meu valor crítico de T dependendo do meu N, no caso, meus graus de liberdade, que é N menos 2, e à medida que o meu N cresce, né? Chega próximo do infinito, eu chego bem perto de uma normal, que é aquele valor crítico que a gente já conhece, da normal padrão, lembra? Que é o 1.96. Se eu for mais exigente, se eu achar que o Fischer está muito bonzinho com esse 5%, máximo 5% de probabilidade de ter um erro do tipo 1, eu posso fazer um teste mais exigente, não, eu quero no máximo 1% de probabilidade de cometer esse erro do tipo 1, de ter um efeito, dizer que tem um efeito quando na verdade esse efeito, essa correlação é fruto do acaso. Aí eu vou pegar um T crítico mais elevado, ó, 2.58, aqui para uma amostra bem grande, próxima do infinito. Então, até aqui, ó, aqui eu peguei minha distribuição T, né, eu calculei o meu T crítico, né, calculei não, né, olhei na minha tabela um T crítico aqui, aqui eu peguei um teste unilateral, que vocês vão fazer bilateral, peguei esse meu T crítico aqui, 1,64, então, se eu calcular minha estatística T e ela for menor do que esse meu T crítico aqui, né, for 1.5, minha estatística T, for 1, for 0.9, aí, eu não posso dizer, eu não consigo rejeitar a minha hipótese nula, né, eu não rejeito a minha hipótese nula de que não tem correlação entre as minhas variáveis. Agora, se eu calculo a minha estatística T e ela dá um valor, por exemplo, de 2,87, um valor superior ao meu T crítico, então, eu posso rejeitar a minha hipótese nula, né, aí eu fico bem feliz que eu posso rejeitar a minha hipótese nula de que não há correlação entre as variáveis, de que não tem nenhuma relação entre as minhas variáveis, eu posso rejeitar aquela hipótese que corta barato. E tem um outro termo que é muito importante de vocês conhecerem, né, um outro conceito, que é o conceito de P valor, né, se eu pego o meu T crítico aqui e calculo a área dele, né, abaixo da curva, essa área aqui, eu tenho um nível de significância, né, essa área aqui é 0,05, né, 5% dos valores vão cair nessa área aqui, dos valores de uma distribuição T, opa, né, agora, se eu pego a minha estatística T calculado e calculo essa área aqui, que nesse caso caiu nessa região crítica, ou seja, é uma área pequenininha, é uma área menor do que 0,05, eu tenho, isso aqui tem outro nome, é o P valor, o que que é o P valor? É a probabilidade de eu ter uma estatística teste igual a que eu obtive ou maior do que essa que eu obtive, que eu observei na minha amostra, certo? Ou seja, eu vou poder rejeitar a minha hipótese nula, né, a 5%, ao nível de significância de 5%, se o meu P valor, ou valor P, se essa areazinha aqui, se ela for menor do que 0,05, que é o caso aqui, né, essa área toda aqui é de 5, é o 0,05, 5% dos valores da distribuição T estão nessa área aqui, e aqui eu tenho um P valor menor do que 0,05. E eu vou frisar aqui, eu sei que esses conceitos, eles vão, para quem nunca viu, ai, primeira vez, é um pouco confuso, mas depois a gente vai se acostumando com eles. Mas eu acho importante a gente diferenciar o que que é um P valor do que é um nível de significância, né, o nível de significância, aquele alfa, ele é um valor que a gente estabelece antes do teste, antes da coleta de dados, não, o nível de significância que eu vou aplicar, que eu vou considerar nesses meus testes, é de 5%, é de 0,05. Já o P valor, né, o valor P, ele é um valor que a gente calcula, que a gente obtém a partir da amostra, ok, eu calculei esse T, né, ele deu 2,87, aí eu vejo aqui, ó, qual é o meu P valor, qual é essa área aqui, certo? E a gente, quando quer rejeitar a hipótese nula, que a hipótese corta barato, a gente fica torcendo para o nosso P valor, né, ou seja, a nossa chance de cometer um erro do tipo 1, né, para o nosso P valor, ser, é, menor do que o nível de significância que eu estabeleci para o meu teste, que o Fischer diz que ele tem que ser de pelo menos 0,05. Então, sempre quando a gente pega um P valor menor do que 0,05, né, e se a gente quer rejeitar a nossa hipótese nula, é motivo de festa, aí no caso do teste de hipótese para o coeficiente de correlação significa que tem sim, se você fez o teste e o seu P valor deu menor do que 0,05, comemore, porque significa que tem sim uma correlação significativa, né, nesses teus dados, nesse teu par de variáveis, né, retomando, passo a passo de um teste de hipótese, né, primeiro, a gente vai escolher a hipótese nula e a alternativa. Qual é a hipótese nula mesmo? Não tem nenhum efeito entre as minhas, não tem nenhuma correlação entre as minhas variáveis, né, hipótese, corta barato, não tem nenhum efeito aqui, não tem nada aqui, né, e a hipótese alternativa ou experimental é que sim, tem uma correlação aqui nessas minhas variáveis, sim, né, esse meu coeficiente de correlação que ele deu, positivo ou negativo, ele não, não é um fruto do acaso, não é algo mero fruto do acaso, né, então a gente escolhe qual é a hipótese nula e alternativa, a gente decide qual estatística que vai usar para testar a hipótese, no nosso exemplo, né, do teste para ver a significância da correlação é a estatística T, a gente vai estipular o nível de significância, né, lembrando que convencionou-se de que ele tem que ser pelo menos de 5%, né, então a gente vai ver qual é o nosso nível de significância, ou seja, um valor para o nosso erro do tipo 1, a gente sempre corre o risco de cometer um erro do tipo 1, de dizer que tem correlação, quando na verdade na população não tem correlação, mas a gente quer minimizar esse risco, né, e com esse valor a gente vai construir aquela região crítica, né, que vai servir de regra para rejeitar ou não a hipótese nula, né, então com esse valor aqui, eu quero um nível de significância, digamos, de 0.05, eu vou construir a minha região crítica, aqui no teste bilateral vai ser assim, né, construir a minha região crítica, vou colocar aqui, né, opa, construo, né, a região crítica que vai servir de regra para rejeitar ou não a hipótese nula. Aí a gente calcula a estatística teste, e se o valor calculado dessa estatística teste, se ele não está naquela região crítica, estabelecida pelo nível de significância, significa que eu não posso rejeitar a minha hipótese nula, eu não rejeito a minha hipótese nula. Agora, se o valor calculado da estatística estiver na região crítica, aí eu posso rejeitar a minha hipótese nula, exigências para usar o coeficiente de correlação de Pearson, né, a gente precisa ter uma relação linear entre X e Y, né, ele pressupõe isso, a gente precisa ter dados intervalares, né, esses dados contínuos intervalares, a minha amostra precisa ser aleatória, né, especialmente quando eu testo significância em amostras pequenas, eu tenho que prestar atenção se tem características normalmente distribuídas, ok? Agora, um alerta super importante, pelo amor de Deus, não façam isso, então, um alerta super importante para interpretar esses coeficientes de correlação. Cuidado com a questão da causalidade, né, coeficiente de correlação não dá indicação de causalidade. Por quê? A gente pode ter um problema que é conhecido como problema da terceira variável, né, sempre quando a gente faz a correlação entre duas variáveis, né, essa causalidade entre as duas variáveis a gente não pode dar como certa, porque pode ter uma outra variável que se bobear a gente nem mediu, muito provavelmente a gente nem mediu que está afetando esses resultados. Vamos dar um exemplo aqui, bem didático, né, se eu pego as mortes causadas por afogamento e ploto em relação à produção de sorvetes. E olha aqui o que eu posso ver, né, no meu gráfico de dispersão, né, eu posso ver que existe uma correlação entre essas duas variáveis. Quando eu tenho muito afogamento, eu tenho uma produção de sorvete, né, maior. O que que significa? Que o sorvete está fazendo as pessoas se afogarem? Ou que as pessoas estão se afogando e no velório todo mundo toma sorvete? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ter uma correlação entre essas duas variáveis não significa que tem uma relação causal que uma coisa está causando a outra, né, mas elas têm uma terceira variável aqui em comum, que é o verão, né, quando está quente, que é a temperatura, quando está quente as pessoas consomem mais sorvete, que é uma questão cultural, quando está quente as pessoas gostam de nadar mais, vão mais nadar no mar, no rio, enfim, e consequentemente se afogam mais. Então, essas variáveis aqui têm uma relação com o verão e é por isso que elas estão correlacionadas. Não é porque uma causa a outra, né, uma tem uma relação de causalidade. Então, a gente não pode estabelecer causalidade quando a gente está lidando com correlação, embora às vezes seja sedutor, dá uma vontade, dá uma coceira de falar que uma coisa causa a outra, mas tem que tomar cuidado, né. outra questão tem a ver com a direção da causalidade, né. O coeficiente de correlação não vai me dizer nada sobre qual variável está causando alteração na outra. É o x que está causando alteração no y, não é o y que está causando alteração no x, né. Então, mesmo que a gente pudesse ignorar o problema da terceira variável, né, que podem existir variáveis que a gente não está medindo, não está considerando, como o caso do verão, naquele meu exemplo, se a gente pudesse assumir que essas duas variáveis que a gente está tratando são as únicas, importantes, o coeficiente de correlação não vai dizer em qual direção que essa causalidade opera. Ele não vai conseguir falar isso, né. Se eu tenho, se eu vou correlacionar violência com pobreza, é a pobreza? Será que a pobreza está causando violência? Será que a violência está causando pobreza? Ou será que tem uma terceira variável que está causando violência e pobreza? Professora, pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, quando você está falando sobre, quando a gente está trabalhando com correlação, você não está necessariamente usando variável, quando você fala assim, ah, eu tenho uma variável de controle, né, porque normalmente quando o pessoal vai fazer teste econométrico, eles usam, né, ah, o x é minha variável de controle e eu quero ver qual é o efeito que isso causa em y. Eu posso pegar, então, as duas variáveis que eu estou trabalhando e eu posso, tipo, não faz, para o que a gente vai apresentar para a matéria, não faz tanta diferença se eu estou correlacionando x com y ou y com x, tipo, qual que vai ficar em qual eixo, sabe? Não faz muita diferença, não. Não. Eu sei que os economistas gostam de falar de causalidade, mas isso é uma outra discussão mais ampla, melhor a gente não entrar com isso, isso tem um embate com os estatísticos, né, e eles vão usar as variáveis de controle. A gente pode fazer correlações parciais com uma variável de controle, né, fazer uma correlação, enfim, entre acessibilidade e proporção de arranjos familiares, determinado arranjo familiar, etc, controlando pela renda, por exemplo, eu posso fazer isso, mas ainda assim não quer dizer que eu tenho uma causalidade aí, né, eu até posso controlar uma terceira variável, mas eu vou conseguir controlar todas as variáveis, certo? Então, existe uma questão aí por trás. É claro, se você tem uma teoria forte e você faz um bom experimento, aí as pessoas costumam, e é bem comum até falar de causalidade, mas será sempre polêmico. É, não, eu entendo, eu falei, perguntei mais porque vir e mexe além do artigo que eles fazem, né, tipo, você, claro que você tem que entrar muito mais profundamente na metodologia para entender como que foi feito, mas eu realmente achava que às vezes era um teste como esses que a gente está aplicando, então deve ter alguma coisa um pouco mais complexa por trás quando eles trabalham com variável de controle, entendeu? É menos complexo do que você imagina. Então, tudo bem, então realmente são duas coisas diferentes mesmo, né? Não tanto, né? Significa que você tem, seria como você tentar incluir essa terceira variável no teu experimento, é possível e não é complexo, certo? Só que quem garante que não tem uma quarta e uma quinta e uma cesta, assim, então, então são algo que os estatísticos e os economistas vão divergir, tá? Sobre essa questão da causalidade. Tá bom, então, obrigada. Aqui eu adoro esse site de correlação espúria e que eles acham várias correlações que não tem nada a ver, por exemplo, consumo de queijo mussarela com a quantidade de doutorados em engenharia civil. Só para mostrar aqui, se a gente fosse basear nas relações causais por conta da correlação, o quê, né? Quem come mais queijo e mussarela consegue um doutorado em engenharia civil mais fácil, né? Aqui tem um que eu adoro, que é consumo de chocolate com os prêmios Nobel, número de prêmio Nobel por 10 milhões de habitantes, né? Pela população. Então, tá aqui, né? Suíça, onde se consome bastante chocolate e tem uma proporção, né? Um percentual grande de prêmio Nobel. Então, quer dizer que se a gente come chocolate, a gente fica mais esperto, né? E quem sabe tem mais gente ganhando Nobel, a correlação é bem alta, de quase 0,8. E o P-valor é bem baixinho, ó, menor do que 0,001, ou seja, é uma correlação super, né? Uma correlação significativa e uma correlação aqui com uma magnitude bem elevada. Então, era essa alerta que eu gostaria de deixar pra vocês, né? Embora a gente não vá tirar conclusões sobre causalidade, aí falam, ai, professora, então por que que eu vou usar esse correlação se você tá falando que eu não posso concluir nada, né? Mas, é legal a gente ver que uma variável tem relação com a outra, né? Isso explica muita coisa, é importante a gente medir a relação entre as variáveis, mesmo que a gente não estabeleça essas relações causais, certo? E se a gente levar o coeficiente de correlação, né, ao quadrado, a gente tem um coeficiente conhecido como coeficiente de determinação, que é o R², e a gente vai tratar bastante dele ao longo desse curso. E ele é uma medida da quantidade de variação em uma variável que é explicada pela outra, assim, o quanto que essa variável X consegue capturar da variável Y, né? E isso é super importante, né? O quanto da variabilidade do consumo de água per capita pode ser explicada pela renda per capita, né? O quanto que a renda per capita consegue explicar, consegue capturar, consegue representar consegue modelar essa variabilidade do consumo de água. Lembra que a gente está falando de modelos, certo? Então, o R², a gente vai tratar bastante dele aqui e ele é importante, né? E existem outros coeficientes de correlação. Eu falei do coeficiente de correlação de Pearson, tem o de Spearman, tem o tal de Kendall. Eu confesso que eu gosto e uso bastante coeficiente de correlação de Spearman, que é um coeficiente não paramétrico, ou seja, eu não tenho essas premissas de normalidade, de relação linear entre as variáveis, né? Então, a correlação de Pearson, ela avalia relações lineares. Já a de Spearman, ela vai avaliar relações monótonas, sejam elas lineares ou não. Então, nesse curso, a gente vai tratar bastante a questão de relações lineares, Modelos como uma reta, mas essa de Spearman é legal, porque ela vai, é uma correlação que considera o ranqueamento das variáveis. essa aqui é mais alta, essa aqui é mais alta também, né? Então, vai ver se essa ordem, se tem uma relação monótona. Então, pode ser usada quando os dados violam essas suposições paramétricas que a correlação de Pearson tem, né? Dados não normais, dados ordinais, né? Porque na correlação de Pearson isso tem que ser intervalares. E eu recomendo fortemente, por favor, assistam esse vídeo que eu deixei o link aqui, deixei o link no Moodle, que é do canal da Fernanda Pérez e que ela fala, que se chama, né, o vídeo Uma Doutora Toma Chá Entendendo Teste de Hipóteses, Valor de P e Nível de Significância Alfa. Então, se eu expliquei super mal aqui a matéria, né, vocês não entenderam nada, ou se entenderam, mas querem consolidar, né, assistam o vídeo, porque esse vídeo tá muito legal, muito bacana mesmo, super recomendo. E depois de assistir o vídeo, e também lembrem que eu sempre deixo, não sei se vocês já notaram, tá, mas notem, eu sempre deixo o texto, um capítulo, né, um texto pra vocês também lerem sobre o tema da aula. E tem, inclusive, as tabelinhas dos valores críticos, a tabelinha T tá lá no texto que eu deixo no Moodle. E, depois de tudo isso, façam a prática, né, que tá lá do software RR Studio, que lá vocês vão fazer um diagrama de dispersão, qual é a ideia dessa prática, né? Primeiro, vocês seguem o roteiro que tá com os dados de consumo de água e renda per capita. E o que que vocês vão entregar pra mim? Vocês vão entregar este roteiro, porém, feito com o dado de vocês. E eu quero que vocês interpretem esses resultados, né, então vocês vão fazer um diagrama de dispersão, vocês vão ver, né, vão tentar debater, olhar pra ele, interpretá-lo, né, como é que é o relacionamento entre essas variáveis? Ele é linear? Será que ele é forte? Será que ele é fraco? Será que ele é positivo? Negativo? Né, que leitura vocês estão fazendo desse diagrama de dispersão? Certo? E lá também vai ter o código pra vocês não apenas estimarem, né, o coeficiente de correlação de Pearson, de duas variáveis, aqui, o exemplo é renda per capita e consumo de água per capita, mas vocês vão fazer primeiro com essa do exemplo e depois com a de vocês, né, qual é o método método de Pearson, o tipo de teste, né, é de a hipótese, teste de hipótese bilateral e qual o nível de confiança, 0.95, que é a mesma coisa que nível de significância de 0.05, né, então aqui vocês vão ter uma saída com esse estilo aqui, né, vocês vão ver, ó, a estatística, o T calculado aqui é 49, quase 50, um T bem alto, nesse exemplo de renda per capita com consumo, os graus de liberdade, né, que é N menos 2, 4.415, o P valor, ele é baixíssimo, tá vendo, é 2.2 na 10 na menos 6, significa que ele é bem menor do que 0.05, aqui, se a gente for construir um intervalo de confiança de 95%, vai nos dizer que o coeficiente de correlação da população, né, a gente tem 95% de confiança de que ele esteja entre 0.58 e 0.61, ou seja, bem diferente de zero, né, então tudo aqui tá confirmando, né, que de fato eu posso rejeitar a hipótese nula, com esse P valor baixo, rejeita a hipótese nula de que não tem relação entre renda e consumo, e esse intervalo de confiança só confirma isso, né, de que o meu coeficiente de correlação na população tem 95% de confiança que ele tá entre 0.58 e 0.61, 0.62, certo? Sendo que aqui o coeficiente de correlação da minha amostra é 0.60, ok? Então é essa a saída e é isso que vocês têm que interpretar. e também apresentado outras formas de ver a correlação. Essa aqui é uma que eu gosto bastante, tem várias, essa aqui é uma que eu gosto bastante, que você vê na forma de matriz, né, quanto que é a correlação entre renda e consumo, variável consumo 1, 0.6, e a variável consumo 2, 0.49, e o PIB, 0.23, já tá mais fraquinha, e o IDH 0.74, aqui a gente vê uma matriz de correlação, certo? E quando essa correlação é positiva em azul e quando ela é negativa em vermelho, quando ela é mais fraquinha, um azul bem clarinho ou um vermelho bem fraquinho. O que eu não gosto dessa matriz de correlação é que não mostra nada em relação ao p-valor, se esses valores são significativos ou não. Então tem uma outra alternativa de matriz aqui, que é essa? É a mesma coisa, estão vendo? É a mesma matriz que essa, assim, é um outro comando, só que ela não é tão bonita, né? Então tá aqui a matriz com esse coeficiente de correlação, te gera uma outra matriz com o N, né? Quanto de observação, o número de observações que você considerou em cada par, e uma outra matriz que é o p-valor. Aqui tá zero, que não é o ideal, o p-valor nunca é zero, né? A probabilidade de cometer o erro do tipo 1, ela nunca é zero, né? Mas tá dizendo aqui que ela é pequena o suficiente, né? Ela é menor do que 0.5, menor do que 0.01, inclusive. Tá? É isso que isso aqui tá contando, essa terceira matriz aqui. Então todos esses coeficientes de correlação aqui, eles são significativos. E aqui só, vocês vão ter que me entregar essa tarefa de correlação, que, como eu já adiantei, é fazer o roteiro da prática com R dessa semana, semana de correlação, e usando os dados do trabalho do curso, conduzir as seguintes análises. Construir, interpretar diagramas de dispersão, e calcular, interpretar a correlação entre as variáveis de interesse, me dizer se elas são significativas, o que que significa, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, é que fazer esse exercício já é construir o trabalho final de vocês, né? Então a ideia é que vocês caprichem, que vocês interpretem, aproveita esse exercício pra entender melhor o problema de vocês. Vocês têm que entregar individualmente, né? Então cada um entrega a sua tarefa, porque eu quero que todo mundo faça, o que não significa, aliás, não é pra vocês manterem secreto, ao contrário, é pra na sexta-feira, nos momentos em que vocês reúnem o grupo, que vocês debatam esses resultados, e assim vocês já estão fazendo o trabalho final de vocês, tá? É essa a ideia do trabalho. Certo? E é isso por hoje. Vamos interromper a gravagem.